Música Agora sim ele ajeitou ali o seu cronômetro, apitou e a bola rola! Você curte o campeonato paulista, o paulistão 2012, décima terceira rodada das 19 desta fase de classificação. E Domingos vai recuar na bola até o goleiro Emerson, ô Emerson, que beleza! Deu um chutão lá pra frente, pedindo impedimento, bandeirinha diz que não há. Vai Fabinho, pra dentro da grande área, trouxe pro pé direito, rolou pra trás, vem a batida, ouviu o desvio, Danilo! Gol! Faz a defesa o goleiro do Corinthians, jogando pra fora na batida forte do Danilo Sacramento, que você tá vendo aí, ó, de pé esquerdo, a bola desvia no Edenilson. E quase, quase mata o goleirão da Lino Fernandes, que foi fazer a defesa. Tocou pra trás no Douglas, o Douglas pra passagem rápida ali do Ramírez. Lá na direita o Edenilson, o Corinthians roda a bola, pode até bater, hein? Arrancou o pé direito, a batida, a bola passa! Chegou bem o Corinthians trabalhando a bola no ataque, por isso que o Emerson tá pagando geral ali pra defesa. Veja lá, no fundo o Edenilson tentou, o Emerson foi, mas a bola passou. Tira lá de trás o Fábio Bahia, Guarani vai tentar organizar o contra-ataque. Bola pro Bruno Recife lá na esquerda. Ele tenta virar tudo aqui, que bola, hein? Pra velocidade do Oziel, Marquinhos vai chegando, ele tocou por dentro, foi uma galha batida pra fora! Uma chance espetacular do Guarani, que contra-ataque, hein? O lançamento do Wellington Monteiro, que foi quem pegou a sobra lá do lado esquerdo, pro Oziel. Olha só, o Oziel ajeitou o Fumagalli de primeira já na saída do goleiro, acabou errando por plom com o alvo. Que chance teve o Guarani a melhor do jogo até agora? Ela garantiu hoje com seu resultado a classificação pra Londres 2012. Olha o Ronaldo, meteu pra fora! Recebeu dentro da área, conseguiu girar pra cima da marcação e chutou forte de pé direito. Pra tentar arrancar, o Willian parte junto com ele aqui pela esquerda. Emerson vai trazendo, vai trazendo. Pedalou, entrada da grande área, de calcanhar! Boa bola pro Ramon, chegou no fundo, olha o cruzamento pro meio da área. Chegou de cabeça, o Douglas dominou, sobrou pro Elton, batida! Gol do Corinthians! Elton na marca de 25 minutos. Uma jogada de contra-ataque, o Corinthians trabalhou bem a bola até ela chegar no Elton, que fica feliz da vida. Olha o shake, tudo começa aí, de calcanhar. Bola pro Ramon, o cruzamento, a zaga se enrosca ali com o Douglas, com o Elton. E o Elton finaliza no meio das pernas do goleiro. 25 minutos! O Guarani era melhor, mas o Corinthians abre o placar no Pacaembu. 1x0, Maurício Noriega. Uma confusão ali de marcação no meio da área dos jogadores do Guarani. O Douglas também, quem aparecia pra ajudar o Fábio Bahia. Muito mais esperto, o Elton teve tempo pra dominar, proteger e bater pro gol numa partida difícil pro Corinthians. Mas 1x0 mostra aí que a equipe, principalmente do meio pra frente, acertando um pouquinho a marcação, pode sim conseguir a vitória sobre o Guarani. Ramires vai passando, Ednilson vai carregando, olhou lá pra dentro da área, no cruzamento, buscando o William. Fez o corte pra cima do Domingos, vem o goleiro Emerson pra fazer a defesa. Na sequência, o Oziel dá um chamado bumba, meu boi. O William e o Sheik são muito mais rápidos que o Neto. Olha o Emerson chegando dentro da área, falhou o Domingos, jogou pro Emerson, bateu, tira o goleiro! Olha o William no rebote, rasga de qualquer maneira o Bruno Recife. Vacilou feio agora o Domingos, hein? A bola tava muito mais pra ele, no que ele deixou quicar, o Emerson passou e quase fez o gol. O Emerson, goleiro do Guarani, teve que se virar ali pra fazer a defesa. Tá dando uma falta ali, fala Nuri. É, exatamente isso aí, o Emerson e o William são muito rápidos, eles têm que partir pra cima do Domingos e do Neto. Eles podem, no mínimo, conseguir uma jogada de perigo e acabar a expulsão dos dois, que já tem cartão amarelo. E o Guarani precisa se organizar. O Jimerinho faz 3x1 pra cima do Santos, olha o lançamento do Emerson, o Emerson segurou, largou. O William vai pintar o gol na trave! Tira o Domingos, voltou o William, explode em cima da marcação! Pintou um inacreditável futebol clube pro gol que perde o William! E olha só, o lançamento do Emerson, veja que o goleiro larga, né? Sai mal ali o Emerson do Guarani, o William atirar. Vou se consagrar, vou se consagrar! E mete a bola na trave, que fase! A bola deu uma escapadinha dele ali, né? Você vê que ele dá praticamente dois passos com a perna esquerda antes de chutar, né Milton? Ele não consegue apoiar o pé direito. E aí quando ele vai colocar o pé lá, um, dois, no segundo, a bola deu uma escapadinha. De novo o Fumagalli, lá vem o cruzamento, bola no meio da grande área, subiu, desviou, pegou, largou o goleiro, segura Danilo! Defesaça do goleiro do Corinthians, que impede o gol de empate, você tá revendo! O cabeceio em si, o goleiro fez uma defesaça! O goleiro do Corinthians, o cabeceio, foi do Fábio Bahia, né? Que apareceu no meio da defesa do Corinthians, cabeceando. Este é o Domingos. Foi pra cima dele o Elton, dividiu, ganhou. Aí foi falta, né? Sobrou tapa, sobrou empurrão, sobrou tudo e vai ser expulso o Domingos, né? Vai ser expulso o Domingos. A gente acabou de falar, o Domingos já tinha cartão vermelho. Se enroscou ali com o Elton, houve empurrão pra lá, houve tapa na cara. O Domingos fica inconformado. Vamos ver de novo o lance, ó. Aí já tinha sobrado a mão do Domingos na cara do Elton. Mas eles vinham se empurrando desde o começo da jogada, né? Olha só. E aí, Maurício Noriega? É, o Domingos tem que ser um pouco mais precavido, né? Não precisava dar esse tapão aí que ele deu no Elton. O árbitro tinha uma visão completa do lance, embora estivesse longe. Já tem cartão amarelo, tem que tomar cuidado duas vezes. No começo da jogada, um tá puxando o outro. Depois, sobra esse tapão aí no rosto do Elton. O Domingos, às vezes, é... Eu acho que às vezes ele é um pouco perseguido, mas às vezes também ele facilita. Volta aqui pro Bruno. Bruno Recife. Ali pra entrada da área. Bruno Mendes. Ficou bloqueado pelo Gomes. Tentou a tabela. Posição legal. Bruno Mendes tocou pro meio. Tira de qualquer maneira o Ramon. Quase, quase o Fabinho que ia chegando lá do outro lado. Empata o jogo. Bela jogada ali na entrada da área, hein? Edenilson vai arrancando. Era o Danilo Sacramento. Vitor Júnior tem o Emerson mais à frente. Rolou pra ele. Vai passar o Ramon. Emerson trouxe pé direito. A batida! Um foguete do Emerson assustando o goleirão. Emerson também. Mas a bola subiu um pouquinho. Além da conta, essa por trás do gol vai dar bem a sensação. Ó, ó, passou perto. Quarta-feira é dia de Copa do Brasil. Na tela do Sport TV. Sete e meia da noite. Você vai assistir São Paulo e Independente do Pará. Vinte e três no total. Olha o Vitor Júnior. Pé esquerdo. Vem mais uma. Batida! Emerson segurou. Largou. Vem o Sheik e dominou. Ficou preso na marcação. Tá pedindo o Elton. O Emerson demora. Já perdeu a chance. Voltou no Ramon. Cabe o tiro. Tentou a finta e foi desarmado. Que paulada do Vitor Júnior. A bola explodiu ali no peito do goleirão Emerson. A bola saiu lá em lateral pro Corinthians. Olha só. Olha só. Ó o pé esquerdo. Ó o foguete. A bola explode no peito do goleiro Emerson. E o outro Emerson no rebote. Outra vez o Medina. Fuma gale. Vem cruzamento ali pra entrada da grande área. Vai passando a bola. Danilo! Fabinho ia chegando. E o juiz tá dando pênalti, hein? O juiz tá dando pênalti pro Guarani. O juiz marca pênalti em cima do Fabinho ali no outro lance. O juiz marcou um pênalti. O time do Corinthians inteiro vai pra cima dele. Tá saindo um cartão amarelo ali no bolo. Me parece o Antônio Carlos. O juiz marca pênalti. Esse é o lance, ó. A chegada do Antônio Carlos em cima do Fabinho. A bola passa e vai sobrar aqui pra defesa do Danilo Fernandes. O árbitro deu um pênalti ali, Maurício Norega. E acertou. Realmente o Antônio Carlos. A bola tá muito mais pro Fabinho. Ele vem por trás. Tenta atingir a bola por trás. Ela tá protegida pelo Fabinho. Olha lá. Como tá muito mais pro Fabinho. Ele não consegue brecar e derruba o jogador do Guarani. Pênalti bem marcado. Lá vem Fumagalli. O árbitro autoriza o Guarani. Pode empatar o jogo aqui no Pacaembu. 43 minutos. Lá vem Fumagalli. De mansinho. Pé direito. A batida. Pra gol do Guarani. Fumagalli empata o jogo pra festa do torcedor bugrilo aqui no Pacaembu. Ele bateu no alto, né? Dava a sensação até que a bola poderia sair. Mas ela entrou juntinho ao travessão. O Guarani empata na marca de 43 minutos. Sangue frio do Fumagalli. Bateu no meio do gol, mas bateu bem alto. Um a um. Tá tudo igual, Noriega. Bateu com firmeza o Fumagalli. Empatando o jogo. Premiando aí o esforço do time do Guarani. E muito mais o bom primeiro tempo que o Guarani jogou. E muito mais o Bateu com firmeza o momento. E muito mais.